Hoje a comissão vai discutir os possíveis efeitos da reforma da Previdência dos benefícios de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência. Conosco aqui o vice-presidente da comissão, o senador Paulo Paim. Senador, e a saúde, como vai? Você está bem? Graças a Deus estou melhor. Fiz uma bateria de exames. Tomar os remedinhos regular, né, para pressão e tal. Mas estou melhor, graças a Deus. E o que o senhor espera dessa audiência agora? Parece que o governo acenou com um recuo nas medidas que seriam mais duras, prejudicariam os idosos e pessoas com deficiências. É, o governo apresentou, o senhor vai dizer o cavalo de Troia, que ia destruir a Previdência, né, aqui no Congresso Nacional, ali para a sociedade. Mas a sociedade se mobilizou, continua a mobilizar. O governo dá sinais que vai recuar na idade mínima, no tempo de contribuição, na questão da LOAS aí, que pega aposentados e pensamento, aposentados não, idosos no caso, principalmente, e pensionistas. E na questão da aposentadoria mesmo, ele está ainda vacilando entre 35 e 40 anos, mas não sinalizou nada em relação aos mulheres, não está clara a questão dos trabalhadores rurais. E mesmo no BPC, ele também não definiu com clareza o que vai acontecer, já que ele queria levar, em vez de 65, diretamente para 70 anos, e desvincular todos os benefícios da LOAS, no caso, do salário mínimo. O movimento hoje aqui vai ser forte, como tem sido em todos os estados, praticamente todos os dias, a nossa posição continua sendo firme e dizendo não à reforma da Previdência e não à reforma trabalhista. O certo é que ele recuar, retirar essa proposta e nós começarmos um novo debate sobre patamares mais equilibrados e decentes, né? Porque essa proposta dele, eles sabem que é uma proposta indecente.